Chega-te bem perto de mim, assim, estás ouvindo? Tuk, 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 é o coração. Tuk, tuk, louquinha. Amanhã partiremos, sabes? Vamos embora. Longe! Não mais voltarei. Eu sozinha aqui? Assim deve ser. E entretanto és tudo para mim. Não, eu não quero. Vem! 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 Assim! Não, sempre. Não sente o meu coração. Tuk, 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 tuk. Não é? Se você vai embora e chora, chora, depois morre. Compreendeu? Tuk, 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 você. Tuk, 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 tuk tuk, 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 tuk 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a mina fabulosa continuará sendo uma lenda de martírios. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto